de pé. O que é o monte, pastora? O que é o subir ao monte? A senhora tem alguma colina? Tem algum aclive? Tem algum declive? Não, igreja. Jesus se separava para orar no monte. Amém? Monte é lugar de reserva, monte é lugar de intimidade, monte é lugar de estar a sós com o Senhor. O monte pode ser o seu quarto hoje, o monte pode ser o seu carro, pode ser o seu fone de ouvido, você indo para algum lugar. O monte hoje é quando você se separa no Senhor. Quantas pessoas às vezes mistificam em relação ao monte, aí eu tenho que subir não sei quantos montes, aí eu tenho que fazer algo de sacrifício para o Senhor. Não, igreja, o sacrifício que agrada o Senhor é um coração puro e obediente diante dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Então, nessa manhã, eu queria que você entregasse ao Senhor o seu monte. Qual é o seu monte essa manhã? Amém? Você chegou até aqui para fazer que tipo de oração, Senhor? Quando Deus está, quando Jesus subia ao monte, ele se separava dos seus discípulos, Jesus não levava ninguém. Eu também percebo que quando Jesus estava no monte, ele não levava amigos, ele não levava parceiro, ele estava a sós com o Senhor. Amém? Monte, igreja, não é lugar da gente só buscar uma revelação ou da gente só trazer alguma coisa que a gente quer um benefício. Monte é lugar da gente adorar o Senhor. Monte é lugar de silêncio. Monte é lugar da gente colocar as nossas petições, mas principalmente o nosso coração diante dele. Muitas pessoas acham que subir ao monte eu tenho que pegar um avião e ir para o monte Sinai em Jerusalém para que o Senhor me ouça. Não. Jesus está começando a derramar uma graça aqui. E por que o Senhor está derramando uma graça? É só na casa de oração que o Senhor derrama? Não, igreja. O Senhor derrama a graça dele quando o povo, que se chama pelo nome dele, se humilhar, vier orar a ele. Aí ele se deixa ser encontrado de todo o coração. Mas antes da gente iniciar esse monte, eu queria entregar uma palavra que o Senhor me deu ontem quando eu estava em oração. Existia uma briga, uma guerra entre Davi e Golias. Golias estava fortemente armado. Quarenta dias, diz a palavra do Senhor. E o povo de Israel não sabia o que fazer. Golias não tinha. Você olhava para ele e diz a palavra do Senhor que ele estava armado no tórax, nas pernas, nas coxas, em tudo. Ele estava fortemente guardado. Só que Davi chegou àquele lugar onde as pessoas não conseguiam derrotar, onde o povo de Israel estava assustado, Saul estava com medo. Todo o povo de Israel estava temeroso. Inclusive, ouça que o Senhor vai falar nesse monte através dessa palavra. Inclusive, os irmãos de Davi estavam lá, nessa batalha. E ninguém conseguia afindar essa batalha. Só que Davi chegou lá e viu que havia uma brecha na vida de Golias. Davi, quando ele vai no nome do Senhor, igreja, o Senhor mostra para ele uma brecha que o inimigo tinha. Ouça, tem gente aí que precisa encontrar a brecha do seu adversário. Existe a fraqueza do adversário. Golias, então, diz a palavra do Senhor que ele debochava de Davi, que ele ria de Davi, ele se achava imbatível, ele tinha seu escudeiro, ele tinha força, ele tinha altura, ele tinha as armaduras todas, mas ele tinha uma fraqueza. Aprenda isso e guarde no seu coração. Obrigada, Solange, por me ajudar. Amém? Golias tinha uma fraqueza. Davi chega no território, onde Golias já tinha derrotado todo mundo. E Golias começa a zombar e diz assim, ei, ei, começou a amaldiçoar, invocando seus deuses. Primeira Samuel, capítulo 17, ele diz assim, e o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Nesse monte, o Senhor está derrubando, invocação de deuses aqui. Ouça, ouça, se aquieta, igreja. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi chega ali, aquele homem coloca um escudeiro na frente dele para contra-atacar Davi. Aprenda algo que eu quero te ensinar nessa palavra. Quando o seu adversário vier, ele não vem sozinho, ele vem com os escudeiros. Quando o adversário se levantar, ele vai usar os seus demônios. Quando o adversário se levantar, ele vai levantar a sua equipe também. Golias estava fortemente armado e ele começou a zombar de Davi. E ele disse, quem és tu, ó pequeno homem, para vir contra mim. Golias estava colocando a sua fé na sua força física, nas suas armaduras, no seu nome, no seu tamanho. Tem alguém aqui lutando com Golias. Existem pessoas aqui nesse encontro com o Senhor desse monte, do mês de maio que tem encontros de Davi e Golias e você sabe disso. E diz a palavra do Senhor e ele começou a amaldiçoar Davi invocando seus deuses. Tem gente aqui que foi invocado, Deus estranho contra a sua vida, viu? Existem pessoas aqui essa manhã, quem que tiver ouvido, ouça, porque o Senhor está falando na palavra, não tem profecia. A profecia aqui hoje é a palavra do Senhor. Tem gente aqui, me revela o Senhor essa manhã, presta bem atenção, tem gente aqui que nunca aceitou Jesus. Existem pessoas essa manhã nesse monte aqui que você nunca, nunca se entregou verdadeiramente ao Senhor. Deus me mostra nessa live algumas pessoas somente simpatizantes com o Evangelho. O Senhor me mostra pessoas ainda que você jamais entregou a sua vida ao Senhor. Deus está me falando aqui que existe um exército de pessoas aqui, 30% dessa live, você nunca aceitou Jesus. Eu vejo pessoas aqui atrás de situações para você derrotar o seu Golias. Eu vejo pessoas andando de um lado para o outro. Eu vejo pessoas com rebelião. Eu vejo pessoas aqui praticantes de feitiçaria. E que feitiçaria é essa? Eu não tenho nenhum Deus. Se você tem rebelião, se você está contra a obra do Senhor, se você invoca seus deuses no dia da sua fúria, se você tem ódio de quem prega, se você se levanta contra o ungido do Senhor, se você se levanta contra teu irmão, você pratica a rebelião que é feitiçaria. A primeira tática que eu vejo que Davi derrotou o seu inimigo filisteu foi através da sua rebelião. Golias começou a amaldiçoar o ungido do Senhor. E tem gente aqui que você gosta de amaldiçoar o ungido do Senhor, profeta. Tem gente aqui que a sua sua carreira tem sido amaldiçoar, profeta e o ungido do Senhor. Veja bem que o Senhor está chamando a sua atenção nessa manhã. Golias, ele vai e pratica o ato da rebelião. Ele vai contra a palavra do Senhor que diz que nós não devemos amaldiçoar os outros. E tem gente aqui que você tem uma falha, uma brecha na sua vida, que você gosta de amaldiçoar pessoas. Tenha cuidado com as suas palavras. E quando aquele homem começa a amaldiçoar, começa a zombar e disse, você, quem é você? Ele pratica uma rebelião. Ele começa uma guerra com feitiçaria. Ninguém vai começar uma guerra, igreja. Ninguém vai vencer uma guerra com rebelião, com ódio e com zombaria. Aí então ele disse, vem aqui, te darei, darei a sua carne, as aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim, com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Tem gente aqui que Satanás está usando os dardos, as espadas, os conflitos, os grupos de WhatsApp, Deus me revela. O disse, me disse. O leve e traz. Tem gente aqui que o teu Golias tem usado os artifícios dele, as demandas dele para derrotar a sua vida. E você tem fraquejado, porque eu vejo pessoas aqui nessa live que você está olhando para o Golias. Golias está conseguindo afetar você. Então, Davi não se deixou ser afetado pelo tamanho de Golias. Davi não olhou para as armaduras de Golias. Davi não tinha arma, igreja. Davi não estava com escudo. Davi não tinha escudeiro. Mas qual era a diferença de Davi? ele tinha o nome do Senhor Jesus. Ele tinha o nome do Senhor Jesus. Eu entendo nessa palavra que você pode estar lutando hoje contra principados, potestades, demônios. Você pode estar lutando hoje com Golias na sua vida. Mas se você não tiver, ouça as armaduras do Senhor, de nada vai adiantar. Porque eu vejo pessoas lutando, lutas sozinhas aqui. Eu vejo pessoas em conflitos. Eu vejo, gente, aqui o Senhor me revela batendo boca. Eu vejo pessoas com espírito de contenda. Eu vejo pessoas com artimanha, cansaço, fadiga, porque você está lutando a sua luta. E não está deixando Deus lutar essa luta por você. Eu não posso entrar numa guerra, igreja, e querer sair com vitória se eu tenho ódio, rancor, zombaria, se eu uso os artifícios da terra. Golias usou os artifícios dele. Davi estava no nome do Senhor. Senhor, tem alguém aqui no nome do Senhor essa manhã? Tem alguém aqui que pode dizer eu estou nessa guerra no nome do Senhor Jesus? Eu vejo gente aqui, se você não entregar, olha que eu não estou em mim essa manhã. Se você não entregar a sua vida para que o Senhor comece a organizar a sua vida, você vai ter uma perda judicial. Tem alguém aqui essa manhã, me revela o Senhor, que você está com uma guerra judicial. E você está lutando com Deus que o Senhor nunca, nunca mandou você lutar. Tem gente aqui lutando com os artifícios de Golias, tem gente tentando vencer a sua guerra na força do seu braço, tem gente usando o artifício aqui do adversário, e assim manda dizer o Senhor, amada igreja, lutem com as minhas forças, senão vocês vão perder. lutem com as forças do Senhor Jesus, senão vocês vão perder. Tem espada, tem dardo inflamado, tem conflito, tem ódio, tem leve e traz, tem artimânia que o Senhor me mostra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí diz, diz ainda Davi, você vem com todos os artifícios, eu vou no nome do Senhor dos exércitos. A quem você desafiou, tem gente aqui que você sabe que teu adversário desafiou o Deus que você usa, que você carrega na sua vida. Existem pessoas aqui que o Senhor me mostra que o teu adversário, o teu Golias, desafiou esse Deus da tua vida. O Senhor me revela que existem pessoas essa manhã que o Golias que se levantou contra a tua vida, a tua casa desafiou o teu Deus. O Senhor me revela essa manhã que aqui na casa de oração, nessa rede social, nesse perfil humanizado pelo Espírito Santo, porque isso aqui nunca foi rede social, existiram pessoas que desafiaram essa obra. E grande tem sido o pleito do Senhor. Grande tem sido o pesado do Senhor. Porque ninguém desafia o Senhor. Tem gente que você gosta de bater boca, tem gente que você está usando seus artifícios, existem três pessoas aqui que você deixou entrar a maior milícia do adversário na sua vida, a inveja. A inveja, a igreja, ela quer cuidado, existe uma diferença entre inveja e cobiça, o Senhor está mandando eu abrir esse parênteses aqui. A inveja, eu quero a pessoa, tudo que ela tem dela, a cobiça, o cobiça que a pessoa tem, a inveja, o cobiça ou a pessoa. Tem três pessoas aqui que o Senhor está mandando te dizer, coloca o teu altar em ordem. Porque eu vejo espírito de inveja, eu vejo cobiça, mas contra essa obra do Senhor eu vejo inveja. Tem gente que tem desafiado a obra casa de oração, tem gente que você tem falado mal desse ministério e o Senhor está mandando te dizer, te conserta, para que você não perca essa guerra. Eu vejo mulheres com muita revolta aqui e você tem desafiado esse Deus daqui, que é o mesmo Deus de Davi, não tem nada a ver com Alessandra, eu sou apenas uma serva. E o Senhor tem deixado a tua casa passar por vendaval. A tua casa tem passado por guerra, tem Golias fortemente armado contra a tua vida sentimental, financeira e emocional. Eu vejo mulheres guerreando como se você estivesse com as armas de Golias nessa manhã, nesse lugar. Você desafiou o Deus da casa de oração e agora você está passando por uma grande tempestade na sua vida e o Senhor está mandando dizer nesse monte. Te ajoelho e pede perdão. Tem gente aqui que você gosta de falar mal desse ministério, existem pessoas que você não gosta de mim, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso, é pessoal, porque se você odeia uma pessoa que você não conhece, imagina quem está perto de você. Qual é o mal que você faz? E o Senhor está mandando dizer essa manhã. Três pessoas em especial, mas o Senhor me mostra até sete. Coloquem o altar de vocês em ordem. E é gente que você tem carreira de falar mal dos outros. E a palavra do Senhor, o diabo lançou uma inveja na tua vida, viu? E grande tem sido a peleja na tua vida. Quando eu quebro um princípio, Satanás entra. Qual é a tua fraqueza essa manhã? Obrigada, Mazé. Deus te abençoe. Amém? Mazé, Renata, Solange, estão cuidando aí da casa de oração. Amém? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu te matarei e te cortarei sua cabeça, disse Davi. Hoje mesmo darei os teus cadáveres aos exércitos dos filisteus e às aves do céu, os animais selvagens e tudo que a terra há em Israel. Todos que estão aqui saberão que não foi por espada, Mazé, Elisângela, Lideraldo. Então, peguem essa palavra, assim manda dizer o Senhor, todos saberão que não é pela espada do adversário de vocês, ou pela lança, ou pela enfermidade, ou pela tragédia, mas é pelo nome do Senhor Jesus. Davi disse, esse Deus vai me conceder vitória, pois a batalha é do Senhor e entregará todos vocês em nossas mãos. Ô, Mazé, o Senhor está entregando duas vitórias essa manhã na tua vida, mas diz o Senhor, não é pela espada do teu adversário, não é da forma que ele quer, é no nome do Senhor Jesus. Eu vejo duas lanças que o Senhor tira da tua vida, Mazé, e duas vitórias que o Senhor coloca na sua vida. Lideraldo, assim diz o Senhor Jesus, que ele derruba um gigante dentro da tua vida e dentro da tua casa. Assim diz o Senhor, eu te dou a minha espada, porque a minha espada tem justiça, Lideraldo, mas tem paz. Eu sou o Senhor que estou colocando as coisas no lugar da tua vida. Sou o Senhor que te ampara essa manhã, e a minha misericórdia te basta. Estou jogando por terra um desafio de Satanás para destruir a tua vida, Vaz. Coloca a mão na tua cabeça, ó, Lideraldo, porque eu vejo o Senhor jogando por terra essa manhã uma obra do adversário contra a tua vida. E o Senhor está mandando te dizer, eu tiro a carga, tiro todos os conflitos, tiro o peso que não é teu, tiro as demandas, porque sou o Senhor que estou contigo essa manhã. Eu abro hoje um caminho no teu deserto, Lideraldo, estou tirando as tuas guerras, porque o Senhor me mostra, Lideraldo, tu em guerras. E o Senhor está mandando te dizer, eu não te chamei para tu viver as tuas guerras, apenas recebe a minha vitória. A minha graça te basta, sou o Senhor que tira os desafios da tua vida, sou o Senhor que peleja a tua causa. Estou preparando os teus pés, homem, tu não entende o mistério para que tu pise em terra de vitória. Sou o Senhor que estou alargando tua tenda a vaso, e olha como eu faço, recebe essa chave. E essa chave sou eu que te dou na terra, ninguém poderia te dar, mas eu sou o Senhor que conheço. As tristezas do teu coração, estou tirando dessa manhã. Recebe, Lideraldo, assim diz o Eterno, que ele está contigo, ele está entregando o inimigo hoje. Na palma das tuas mãos, não contesta. Todos vão saber, mas é que o Senhor hoje fechou uma porta contra a tua vida. Todos vão saber que esse Deus hoje é o Deus que vai adiante de ti. Eu vejo um papel no cartório, mas é, não sei o que quer dizer. Mas assim manda te dizer o Senhor, que ele já está assinando para ti uma vitória documentada em cartório. É manto! Recebe, Mazé! Ô, Niclaçou, Orianda, Deus me mostra um rolo que desce hoje na tua vida, sabe por quê? O Senhor tem que ser agradado do teu coração, agora eu vejo inveja. E assim manda te dizer o Senhor, tem inveja contra ti até aqui na casa de oração. Vigia na terra, pede para o Senhor te colocar as armaduras de Deus, viu Mazé? Porque tem gente que tem inveja, todas as vezes que eu chamo o teu nome. Quatro pessoas, o Espírito Santo me revela em visão que tem inveja contra a tua vida. Ah, mas se tu soubesse, Deus colocou aqui nessa obra para te capacitar. Sou o Senhor que estou estregando uma chave de Davi. A minha misericórdia te alcança hoje. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tenho cortado olhares contra a tua vida. Tenho passado enfermidade. Ah, tenho passado o luto da tua vida, filha. Se tu soubesse como eu sou, o Deus que trabalho, porque eu sou o eu sou hoje. E a minha misericórdia te basta, Mazé. Uri, classo, Uri, anda. Tem um leão que tem rugido contra a tua vida. Mas o Senhor manda te dizer essa manhã que ele está queimando. Todo animal selvagem contra a tua vida o Senhor queima. Aleluia. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi. Este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tem gente aqui que está fugindo do Golias. Tem gente aqui que você não está fazendo que nem Davi. Você está se escondendo, o Senhor me mostra. Quando o Golias vem, você corre para alguém, você pede ajuda. Essa palavra nos mostra que Davi não temeu. Quando eu estou alicerçada no Senhor. Quando eu estou alicerçada em Deus, igreja. Eu não tenho temor do meu adversário. Tem gente temando, tendo medo aqui, temendo o adversário. E o Senhor está mandando te dizer. Para, para de temer o teu adversário. Teme a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim diz a palavra do Senhor para terminar. Ah, todos ali então veio Davi e ele começou a vir na direção. A linha de batalha para enfrentá-lo. Davi viu uma fraqueza em Golias. Davi estava lutando essa guerra no mundo espiritual, igreja. Quando eu estou no nome do Senhor Jesus, eu não estou na minha guerra. Eu não estou no lado físico. Eu estou no mundo espiritual. O nosso problema é que a gente não sabe lutar. As nossas guerras, a gente luta com a nossa força. Por isso que eu tenho visto pessoas cansadas aqui. Quando eu luto no nome do Senhor, eu luto debaixo da autoridade dele. Tem gente aqui tentando lutar da sua forma. E o Senhor está mandando te dizer, luta da minha forma. Vai no meu nome. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi não teve medo. Mas ele viu uma fraqueza. Davi viu que Golias tinha escudo em todos os lugares. Mas não tinha na testa. Eu aprendo que quando eu estou numa guerra, no nome do Senhor Jesus, o Senhor vai me entregar a fraqueza do meu adversário. Eu aprendo que Golias estava fortemente armado. Mas ele tinha o quê? Uma brecha. Ninguém é invencível. Ninguém é invencível. Deus está mandando te dizer assim, vou te dar a cabeça do teu adversário pela brecha dele. Mas apenas marcha e ora. E pede que eu vá no meu nome. Pede para que tu vá no meu nome. Golias era temido. Davi era pequeno. Golias já tinha vencido muitas coisas. Mas Davi vencia as suas guerras, sabe aonde? No pasto do Senhor, onde não tinha aplauso, onde não tinha arquibancada. Davi sabia como lutar. Deus tinha treinado Davi no vale da sombra da morte, nos pastos verdejantes do seu pai, enquanto ele cuidava. Ouça o tempo do monte. O tempo que você estiver em oração. O tempo que você estiver em guerra. Quando vieram os ursos, os leões. Sabe o que é isso? Não reclama. É Deus capacitando para vitórias maiores. Você não tem como chegar para derrubar um Golias. Se você não consegue vencer os ursos do dia a dia. Os leões que rugem contra a tua vida. Ah, reclassou. Tem gente que está reclamando de uma dor de dente aqui. Tem gente reclamando aqui porque o marido saiu de casa. Você sabe qual é a luta? Essa luta o Senhor está te aperfeiçoando, Davi, desse dia. Para que tu vence os Golias lá na frente. Ninguém pode subir degrau se não souber começar do primeiro degrau. Terra. Ah, reclassou. E anda lá, ia. Tirando então Davi a pedra. Ele viu que a testa de Golias estava sem nenhuma cobertura. Sem nenhuma armadura. Aprenda a identificar. Isso aqui daria uma bela mentoria. De a gente falar isso aqui uma semana. Direto. Sabendo as brechas de Golias. Aprenda a identificar quando o seu adversário tiver uma brecha. Só que você não vai identificar olhando, espionando ele no WhatsApp. Espionando ele na rede social. No Instagram. Porque tem gente aqui que me espiona. Porque tem guerras em si. Só que você vem nos seus Deus e eu estou no nome do Senhor. Olha uma diferença. Oh, reclassou, rianda. Deus está mandando chamar duas mulheres aqui que não saem dessa rede social. Renata. E Marilene. Assim manda dizer o Senhor. Tira os escudos. Tira as espadas. Tira os desafios. Porque o Senhor está colocando hoje vocês no lugar de inimigo. Tem terra de Filisteu aberta para vocês. Eu vejo na vida de vocês. Me revela o Senhor. Uma grande enfermidade. E se vocês não se arrependerem. Diz o Senhor dos Eternos. Ele vai abrir a cova de vocês e vocês vão descer. Haverá pronto. Haverá. 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 Justiça do Senhor. Terra. Horá. Clasou. Ripla. Ianda. Ira. Clasou. O Senhor está tirando hipocrisia desse lugar. Deus que foram invocados há três anos atrás. A terra. O Senhor tem visto. Tem ritual que o Senhor joga por terra nesse lugar. Ripla. Plá. 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 Horá. Clasou. Ripla. Não adianta zombaria. Ha, ha, ha. Não adianta risada. Não adianta invocar deuses estranhos. Não adianta orar em monte onde tem derro de baal. Sumam no nome do Senhor. Peguem suas guerras, diz o Senhor Jesus hoje. E joguem por terra no altar do Senhor. Ha, ha. Clasou. Ha. Ri. Plasou. Rianda. Laia. Ha. Ri. Clasou. Rianda. Então, Davi. As armas de Davi, qual era? Uma pedra e um alforje. As armas de Davi não tinham dois metros. As armas de Davi não tinham escudo. As armas de Davi não tinham os escudeiros. Nem a milícia do inferno. Tem demônios que o Senhor está tirando essa manhã dentro de mata. Que foi invocado contra a vida de 34 pessoas dentro dessa transmissão. Tem gente aqui que se não fosse esse Senhor de hoje, você iria cair derrotado porque Golias ia te vencer. Eu vejo o Senhor tirando o nome de pessoas dessa manhã dentro, dentro de mata. Eu vejo o Senhor tirando o nome de pessoas que foram invocados sem prato, que o adversário não conseguiu comer a comida. Você sabe por quê? Teu nome é ungido. Teu nome é Davi. O Senhor tem visto que as tuas guerras estão indo no nome do Senhor. Deus me mostra na Bahia. Serviços que foram feitos há quatro anos para derrotar a gente que está aqui. Há três anos e dois meses. Tem gente aqui que o seu nome foi levado para as terras do Maranhão. E assim manda dizer o Senhor, olha, estou tirando hoje os artefatos, as milícias do Golias. Estou hoje jogando ele por terra. Estou decretando falência dos filisteus. Tem gente que o seu nome foi levado até para o Vale do Amanecer, no Goiás, no Distrito Federal. E o Senhor está mandando dizer, sou eu que quebro esta manhã. Estou tirando nomes do Vale da Sombra da Morte. Ah, se vocês pudessem contemplar o que eu faço. Sou o Senhor que estou fechando covas esta manhã. Sou o Senhor que tem o decreto. A minha graça vos basta. Tenha misericórdia do Senhor Jesus aqui esta manhã. Estou arrancando os males da vida de vocês. Ah, se vocês pudessem contemplar. Estou levantando os pés dos Golias que se levantaram na saúde, no casamento, na família. Estou levantando os pés do Golias que se levantou em crise emocional. Roriclassouri, playanda. Rariplassouri, anda. Vilma, Deus está repreendendo da tua vida esta manhã. Só vi um rabo de um demônio passando. E o Senhor me mostra um gato. Preto o rabo. Esse gato é um gato de uma linhagem razoável. Não é gato de rua. O Senhor me mostra esse gato. Não é um gato persa legítimo. Ele tem alguma coisa nele que não é legítima. Mas ele parece um gato persa. E ele gosta de roubar. O que o gato faz? Rouba. O que o gato faz? Ele é rápido. O que o gato faz? Ele não interage. Ele faz o que você manda. Tem um espírito do roubo da tua vida. Alguém que parece legítimo. E o Senhor está mandando te dizer. Vou tirar a máscara, Vilma. Vou quebrar. Estou tirando os utensílios e os artefatos. Para que tu saiba que eu sou o Senhor. Estou te livrando hoje uma grande perda. Se tu pudesse contemplar. Vigia na terra. Pede os meus conselhos. E que eu faça a minha vontade na tua vida. Porque a minha vontade é fiel. Tu não tens pedido a minha vontade. Hoje é dia de conserto. Entre tu e o Senhor, Vilma. Tu tem lutado a tua guerra da tua forma. E o Senhor está mandando te dizer. Chama eu para a tua guerra. Porque eu estou te dando o livramento hoje. De uma grande perda. Terra de mistério. Estou querendo acabar a palavra. Eu não consigo. Ele arremessou então a pedra. Tirou do alforje. Arremessou com a tiradeira. Três armas que Davi tinha. Que eu possa entender nessa palavra. Uma tiradeira, o alforje e uma pedra. Quais são as armas que você tem hoje. Mas ele ia no nome do Senhor Jesus. Tem gente usando aqui o alforje. A pedra. A tiradeira. No nome de Deus estranho. Quando você se rebela. Quando você faz coisas que o Senhor se desagrada. Quando você impregna com alguém. Quando você dá lugar a raiva. É isso que o Senhor está fazendo essa manhã. Presta atenção. Tem mistério aqui. Perla. O Senhor está tirando o teu nome de uma acusação. Amém. Tem um filisteu. Uma obra de um filisteu contra a tua vida. Tentando te derrotar. E o Senhor te trouxe essa manhã aqui para te dizer. Conserta o teu altar. Para com o Senhor. Porque o Senhor está te dando honra. Mistério. O Senhor está falando contigo essa manhã. Há uma ordem do Senhor do céu sobre a terra. Eu vejo umas armaduras milícias do inferno. Que o Senhor tira contra a tua vida. E assim diz o Senhor. Sou o Senhor que te amparo. Estou te dando vitória essa manhã. Sou o Senhor que seguro na tua mão. Estou fazendo uma grande reviravolta na tua vida. Então ele arremessou. E aquela pedra ficou cravada na testa. De tal... De Golias. De tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu. Com o rosto no chão. Deus está fazendo Golias essa tarde aqui. Quem é Vanessa? O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações. O Senhor está tirando Golias da vida da Vanessa. Trazendo sua vida e poder. Manuela. Ministrando sua graça e amor. O Senhor está derrotando Golias na vida da Manuela. Dentro dela. Os feridos de almas são curados. Tem anjos que entram aqui. Os cativos e oprimidos livres são. Esse monte não tem aclive nem declive. Não tem ouro e nem prata. Mas tem Deus. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Alguém perguntou aqui uma mulher. Você tem entre 36 anos. Mais ou menos. Até 38 anos. Se ela é tão ousada. Por que ela não consegue levantar essa obra? Se ela é tão ousada. Se ela é tão serva de Deus. Por que ela está tendo dificuldade nessa obra? Porque eu prego a palavra do Senhor. E eu não uso os artifícios de Golias. Nem de Filisteu. Nem do mundo. Eu não vendo a obra do Senhor. Amém? Eu prego a palavra do Senhor. E a verdadeira palavra do Senhor não é atraente. A verdadeira palavra do Senhor não traz riqueza. A verdadeira palavra do Senhor não traz carrão importado. E nem marido. A verdadeira palavra do Senhor Jesus. Amém? Não traz. Não é atraente. Amém? Então, por que? Porque milagre não muda pessoas. Templos. Um dia vão terminar. Um dia, até esse simples templinho aqui. Ele vai terminar. Então, por que a gente tem tanta dificuldade para fazer a obra do Senhor? Porque os que dão em maio, não dão. Em junho, os que dão em abril, só voltam final do ano. E de 20 em 20, meu irmão, é muito difícil. Se eu estivesse vendendo o voto do milagre, Salmo 91, Salmo 150, teu marido volta em três dias com ilusão, esse monte já tinha prata e ouro. A diferença é que eu estou no nome do Senhor Jesus. Eu só tenho hoje a pedra, o alforje e a lança. Mas eu estou no nome do Senhor Jesus. Eu não estou no nome de homens, políticos e pessoas. Eu não estou vendendo a obra do Senhor, se eu respondi a tua pergunta. Amém? Então, aquele Golias caiu morto. Assim, Davi venceu o Golias com uma tiradeira, uma pedra e um alforje. Aprenda são com as armas do Senhor que você vai vencer. Aleluia! Aleluia! Sem espada na mão, derrubou o Filisteu e matou. Francisco, o Senhor está tirando as tuas espadas. O que é isso, pastora? Meu Deus, eu sou um homem manso às tuas guerras. Deus está afindando hoje uma guerra na tua vida. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Verdade, mas é. Queria que tu estivesse aqui para tu entender a glória do Senhor. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Quando Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Francisco e Sueli. O Senhor está tirando as guerras de vocês. Não precisa ter espada. Deus, Ele não luta, a espada dEle desce. Mas a luta dEle é santa, é justa e é mistério. E Deus está mandando dizer para vocês assim, essa manhã. Sueli e Francisco, estou tirando as guerras de vocês. As espadas de vocês. Sou o Senhor que estou mudando a situação. Veja um conserto no teu altar, Francisco, que o Senhor me mostra. Mas o meu altar está diante do Senhor. Francisco, os nossos altares sempre vão precisar de reforma. O meu precisa de reforma todo santo dia com o Senhor. Começa a reforma, a gente está na presença do Senhor entregar nossas guerras a Ele. Porque nós somos humanos e há uma grande probabilidade de a gente sempre ir para a obra da carne. E o Senhor está mandando te dizer hoje. Eu vejo um reparar. Deus consertando o teu altar, andando. E eu quero que Ele conserte o meu junto com o teu. E o Senhor me mostra essa manhã. Tem uma guerra tua que Ele joga por terra essa manhã. É mistério. Sueli, o Senhor está afindando hoje uma obra contrária na tua vida. Uma adversidade do Senhor está passando da tua vida. E eu vejo o Senhor trabalhando nos teus olhos, te dando visão espiritual e trabalhando no teu corpo e te curando de uma enfermidade. O Espírito de Deus está aqui. Um grande Golias na vida dessa mulher. Operando em nossos corações. O Senhor está jogando por terra. Na vida dessa moça. Uma morte prematura. O Senhor está arrancando da vida dela essa manhã. Trazendo sua vida e poder. Eu vejo o Senhor hoje. Tinha uma data para essa moça já descer. Um Golias que se levantou contra essa família. Quem botou a foto dela, diga glória a Deus. Aí se mostra. Porque dessa família o Senhor está afindando hoje um luto. E era por trás dessa moça. Amém? E o Senhor está mandando dizer. Os relacionamentos que não vêm de Deus na vida dela, o Senhor está quebrando essa manhã. O Senhor está libertando esse homem. Amém? Os males. Satanás tem tentado se ir andar, prender esse homem. Mas o Senhor está quebrando. Inclusive nesse celular que ele está tocando essa manhã. O Senhor vai levantar os pés de três pessoas que não vêm do Senhor na vida dele. Trazendo sua vida e poder. O Senhor está dando livramento de câncer para esta moça. Meu Deus, eu quero meu marido. Deus está te livrando hoje de uma leucemia. Cadê ela? Ou vocês colocam as fotos e saem correndo? E eu que pague o preço. Deus está mandando dizer que dá corrente sanguínea dessa mulher. Ele está quebrando hoje. Aleluia! Uma enfermidade, um câncer que viria na vida dela. E eu vejo o Senhor hoje fazendo o sangue dela. Limpando o sangue dela. E um problema renal o Senhor está quebrando. Deus está mandando dizer assim que as enfermidades, as dores da alma. O Senhor cura essa manhã. Ela tem tentado ficar de pé. E o Senhor está mandando dizer. Todo golinho que se levantou contra a vida dela. Toda inveja. Toda obra do adversário o Senhor joga por terra. Em nome do Senhor Jesus. Pai, recebe essas fotos. Estou entregando essas fotos. Na vida desse homem, uma grande limpeza. Uma grande cura. Pode queimar. Em nome do Senhor Jesus, Deus está libertando. Na vida desse rapaz, o Senhor está livrando ele de se envolver na obra. Amém? Dos crimes, das drogas, más companhias. Eu vejo o Senhor curando. Vejo o Senhor tirando a revolta do coração dessa moça. Que às vezes ela talvez nem entenda que ela tenha. Deus está trocando o caráter. Deus está consertando o altar. Deus está mudando a história dela. Deus está tirando o fracasso da vida dessa mulher. É necessário. O Senhor está fazendo o ajuste na vida dela. Porque ao redor e ao derredor dela, Satanás tem colocado as golias para trazer sobre a vida dela a derrota, miséria. E eu vejo o Senhor hoje quebrando, jogando por terra um desânimo e um espírito de derrota na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Na vida dessa mulher, o Senhor está tirando as tramas do adversário na mente. Cadê essa mulher? Na mente dela, Satanás luta. E o Senhor está derrubando o gigante. Não é da forma que você quer, cadê ela? É da forma que o Senhor quer. Entrega as tuas guerras diante do Senhor. Porque eu vejo o Senhor consertando também o teu altar. Amém? Estou entregando aqui. Quem não vê, não vejo. Não adianta. Aqui eu não trabalho com mentira. Essa obra é muito séria. Na vida dessa moça, o Senhor está jogando por terra os laços do passarinheiro, a demanda. Grande é a obra hoje na vida dela. Amém? O Senhor está resolvendo uma causa dessa moça. Mas grande é o levante na mente, na família. O coração também duro. O coração com água. As batalhas que ela tem tentado vencer da forma dela. E eu vejo o Senhor tirando o Golias de dentro dela essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dentro dessa família. Enfermidade, maldição. As guerras que foram até escondidas para que as pessoas não soubessem. O Senhor está quebrando todo o paradigma. Tudo aquilo que o Senhor não aceita. Eu vejo o Espírito de derrota contra essa família. É como se fosse que nada ficasse bem. É dentro. E eu vejo uma limpeza nessa família. O Senhor jogando por terra. Em nome do Senhor Jesus. Mandou também da outra família inteira. Amém? Quando mandar muita foto assim, não adianta. Eu não vou ter revelação. Amém? Louvado. E a partir desse outro mês, será uma foto somente. Por uma pessoa. Já avisei. Para a minha equipe. Para as minhas filhas. Já avisei. É uma foto. Não tem mais. Porque fica confusão. Manda do cachorro. Manda de todo mundo. Essa mulher aqui. O Senhor está fechando a cova dela. Grande a obra na vida dela. Mas às vezes, ela tem deixado Golias entrar nela. Por causa desse homem. E eu vejo o Senhor curando esse relacionamento aqui. E essas vidas. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tô entregando todas as famílias. Amém? Tão certo como eu te falo. E tu podes me ouvir. Só vou orar quando for uma pessoa. Deus está aqui. Aleluia. O Senhor tá tirando dessas fotos. Gente com guerra. Gente cheia de espíritos de filisteu dentro do coração. Mágoa. O Senhor tá limpando essa moça. Mágoa. Vejo que Satanás tem achado uma brecha nela. Através da emoção. E o Senhor tá jogando por terra. Uma limpeza nos caminhos dessa moça. O Senhor tá dando uma vitória pra essa moça. Está aqui. Aleluia. Tão certo como o Senhor tá tirando essa moça de uma prisão. Respiro. Satanás tem aprisionado essa moça. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Senhor tá trabalhando na mente dela. As guerras que ela não consegue vencer. O Senhor tá jogando por terra. Essa manhã. Rouri, clai, assouri. O Senhor tá fechando a cova desse homem. Esse homem ia passar por um vale. Se ele não morresse. Ele ia ficar numa cama de hospital. Inválido. E eu vejo o Senhor quebrando hoje. Mas tem conserto no altar desse homem. Porque eu vejo nele o ego. Ele carrega um filisteu nele. O ego. A revolta. E eu vejo o Senhor quebrando o mal desse homem. E onde ele estiver que ele pare. De tentar resolver as suas batalhas da forma dele. Porque o Senhor tá colocando ele hoje no lugar dele. Rouri, clai, assouri. Negerebi, plai, assouri. Anda, live, couve, assouri. A vergonha da vida dessa moça. O Senhor tá quebrando. E clai, assouri. Anda, live, coure. E o Senhor vai restaurar a vida dessa moça. Na área financeira. E na vida sentimental. O Senhor vai dar um bom homem. Se ela já tem. Esse homem que ela tem. Vai ser um homem melhor. Se ela não tem. O Senhor vai dar um bom homem pra ela. Tem um boaz chegando pra. Ajeitar a vida dela. Se ela já tem. O Senhor vai trocar. E vai colocar um coração de boaz. E clai, assouri, plai, arro, viclei, anda. Quando a vida desse casal. Rouve, clai, xouris. Legerebi, plai, assouri. Anda lá e couve, xouriá. Dentro da casa deles. Da família deles. O Senhor tá tirando o jugo do desigual. E as guerras que Golias colocou na vida. Amém? Na vida dessa moça, o Senhor tá abrindo uma porta pra ela de provisão. De vitória. Na vida desse homem aqui. Esse homem que está no seu QDs. O Senhor está livrando esse homem de um câncer. Esse homem tem. Já lutou muitas guerras sombrias, sozinhas. E o Senhor está mandando dizer hoje. Que ele está curando esse homem. Tá tirando a cegueira dos olhos. Tá tirando as batalhas. Ele vai passar por um processo. Vai ter conserto no altar. E ele vai pra Jesus. E cláia, sourianda, leve, cláia, anda. Satanás tem tentado derrotar essa moça. O Senhor quebra a maldição na vida dela e abençoa. E cláia. Não quero mais tipo de foto aqui de família toda. E cláia, sourianda, e cláia. O Senhor tá mudando a história dessa moça espiritual, profissional e financeira. O Senhor tá derrubando um grande gigante. O Senhor vai restaurar esse casamento. Eu vejo uma separação que já estava no meio, vindo, não sei. E o Senhor está restaurando esse altaú. Se ela estiver aí, recebe. Reve, cláia, souri. Negere, bi, pláia, souri. Cleve, cláia, souri. Anda. Vejo muita guerra nesse casal. E as guerras que entram é através desse rapaz. E essa moça tem colocado ele como se fosse um ídolo dela. Não sei se é filho, se é namorado, se é o que é. Mas entre esses dois, não está havendo conversa. E eu vejo uma desarmonia. Se for mãe e filho, o Senhor vai consertar. Se for namorado, o Senhor quer consertar. Se for mãe, tem idolatria. Se for mulher, tem idolatria. E o Senhor tá mandando dizer assim, conserta o teu altar. Coloca o Senhor como o centro da tua vida, que o Senhor tem uma vitória, uma honra pra essa moça aqui. Reve, cláia, souri. Leve, cláia. E pláia, souri, cláia. Rouve, cléia. Negere, bi, souri. Pláia, rouve, cléia. Leve, cláia, souri. Anda, leve, cláia. Tô entregando essa família, essa moça, não vi nada. Só nessa moça aqui. O Senhor está tirando a tristeza dela. Limpando o altar. Modificando a vida. Restaurando. Eu vejo uma cura no ventre dela. Talvez ela não saiba. Mas o Senhor hoje reconstrói. E tira. Amém? Tudo que estava preparado contra a vida dela essa manhã. Beatriz, Valéria. O Senhor está dando chave pra vocês duas e abençoando essa manhã. Amém? Recebam vocês duas, porque o Senhor está mandando dizer que essa guerra que vocês estão enfrentando não vai ficar assim. Amém? O Senhor está enxergando as lágrimas dessa moça. O Senhor está dando uma bem-aventurança pra ela. O Senhor está cortando o gênio dessa moça, curando as emoções da infância, restaurando a vida dela, porque eu vejo uma guerra. Amém? Que ela leva. O Senhor está tirando alguém, funcionário, ou se fechou, ou se está aberto. Eu não sei, mas uma maldição pela boca de uma pessoa quanto a essa empresa o Senhor está jogando por terra. E quem for dessa bela pizza, tenha cuidado, unge esse lugar, entregue ao Senhor. Amém? Coloque-se ao altar, porque senão isso não vai prosperar. Amém? Tome muito cuidado. Amém? Porque o Senhor está mudando a história desse lugar. O Senhor está livrando esse homem da morte, restaurando a vida dele, quebrando as maldições e abençoando. Reve, clove, charis, live, couve, playa, sou. O Senhor está livrando esse rapaz aqui. De uma obra que o Senhor abomina. Não posso falar. Mas eu vejo uma grande obra de libertação. Como um homem, o Senhor está libertando ele. E claya, sou, replê, muita pombageira nesse casal. Muita obra contrária. Cadê esse casal aí? Se for a mulher, se for o homem, coloque o altar de vocês, viu? Porque eu não vejo vocês com Deus. E quem colocou? Grande é a desordem nesse lugar e o Senhor quer restauração nesse altar. Amém? O Senhor está destravando hoje a porta de quem é dono dessa casa. O Senhor está dando vitória. E claya, sou, replê, rouve, claya. Quero as pessoas reveladas. O Senhor vai restaurar a vida dessa moça. O Senhor vai colocar as coisas no lugar. Ela já sofreu muita maldade, muito ataque. O Senhor está derramando hoje o sangue na vida dela. E claya, sou, replê, rouve, claya. Leve, claya, sou, o Espírito de separação. De prostituição o Senhor derruba hoje nesse casamento. Raive, clave, chouri, snegare, biblaya, chouri. O Senhor vai mudar a história desse homem. O Senhor vai tratar com esse homem, viu? Por isso depois as pessoas me odeiam. Mas esse homem o Senhor vai tratar. O Espírito da mentira e da prostituição o Senhor está levando da vida dele. E clave, sou, senão ele nunca machucaria com essa família. E claya, sou, replê, e chouri, claya, anda. O Senhor está dando uma cura nessa moça, no ventre, no sangue e na alma. Hum, 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 hum. Leve, e claya. Ouve, e clave, chouri, snegare, biblaya, e chouri, anda. Quem é essa criança que o Senhor está derramando um guento de cura nessa criança? Eu vejo o sopro do Espírito de Santo Senhor está preparando todo o futuro dessa menina. Eu não sei como o Senhor vai preparar. Mas eu vejo o Senhor curando e restaurando a vida dessa menina. Onde ela estiver, a mãe dela, ela, recebam. Porque eu vejo o Senhor hoje abençoando essa criança e preparando o futuro dela. Onde foi dito que haveria morte? Onde foi dito que haveria perda? O Senhor está colocando cura. Clave, clave, chouri, negere, biblaya, chouri, anda, live, quebicho, libertação, cura emocional. O Senhor está tirando a tristeza dessa moça e abençoando ela. E clave, chouri, playa, roube, clave, anda. O Senhor vai curar esse rapaz, vai tratar, vai restaurar, vai colocar nos caminhos do Senhor. E o Senhor está tratando dele desde os dois anos dele, essa manhã. Porque ele carrega memórias que não vêm do Senhor. E clave, chouri, playa, roube, clave, anda. O Senhor está abrindo uma porta para essa pessoa do passaporte, está abençoando. Amém? E essas fotos eu já orei quando a gente estava na live. Todas essas fotos. O Senhor vai libertar essa moça. Leu, dá um abraço. para você, minha querida. Deus abençoe. O Senhor está dando de novo livramento de acidente para esse homem curando. E de novo o Senhor me mostra que vai restaurar a vida dessa moça aqui, dessa família. E claya, sou, mas é um beijo para você. Grande vitória hoje na sua vida, mas é. E claya, sou, e anda, leve. Começou a esquentar aqui o celular, acabou. Tem que trocar, para comprar um Samsung, porque não dá para vir fazer um monte com ele. Nesse Bigs aqui, e o resto aqui, tudo para lá, que já foi revelado na live. Eita, começou a ficar escuro. Nesse Bigs aqui associado, a pessoa, eu já orei por ela, eu estou falando de novo. devido à dureza do coração desse escritório, ele não tem prosperado. E o Senhor está mandando dizer para esse povo desse escritório, coloca a casa em ordem, porque eu vejo papéis lá dentro, coisas que o Senhor não aceita, na vida dessa pessoa, e Deus está mandando dizer essa manhã que ele está jogando por terra as maldições. Deus quer honrar, porque eu vejo uma balança da justiça hoje na frente desse escritório da advocacia. mas é necessário fazer conserto no altar. E é necessário pararem de tentar resolver as coisas de vocês. Pode colocar nesse escritório. Da forma que vocês querem. Eu vejo limpeza. Quem é o diretor principal, o advogado principal desse Bigs, o Senhor está livrando esse homem de um infarto, mas quer a vida dele no altar. Ele não quer nada, pastor, então deixa ele passar pelo pleito. Porque o Senhor vai ajustar a vida dele. Amém? Vou virar a câmera agora, vou ter que ficar longe. Infelizmente, esses telefones esquentam, é uma luta, e aqui é muito quente, igreja, muito quente. Vocês não têm noção como é o clima daqui. Só um momento, deixa eu virar. Já, André? Está queimando? Vá queimando. Em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui em oração essa manhã. Pode colocar os nomes, já colocou? Pode colocar. Colocando os nomes, Senhor, essas fotos queima. O Senhor está queimando uma bruxaria na vida dessa moça aqui, de óculos. Tem uma obra de bruxaria, agora que o Senhor me mostrou. Amém? E uma grave enfermidade o Senhor está tirando da vida dela. Senhor, Senhor, te louvo. Essa vida, derruba as muralhas, Senhor. Nessa hora, eu me ajoelho, Senhor, com toda essa igreja. Quem pudesse, ajoelhe aí. Amém? Nós nos ajoelhamos, Senhor, diante de Ti. E Te entregamos essa manhã nas nossas muralhas, Senhor. Muralha dos vícios, sejam derrubadas agora em nome de Jesus. Muralhas do ódio, da inveja, da cobiça, seja derrubada agora em nome de Jesus. André, sai da frente da câmera, por favor. Muralhas do ódio, seja derrubada em nome de Jesus. Muralha da vingança, Deus está derrubando essa manhã. Muralha da erva danina, Deus está derrubando essa manhã. Muralha do confronto, Deus está derrubando essa manhã. Muralhas de contenda dentro de casa, o Senhor me mostra derrubando essa manhã. Muralhas que a aposentadoria não sai, o juiz não julga a causa, que não dá vitória. Eu vejo o Senhor derrubando. Eu vejo o Senhor derrubando muralhas também aqui essa manhã que o adversário levantou na doença, na saúde. Muralhas que o adversário, você colocou muito carvão, por isso que não está pegando. Muralhas que Satanás se levantou para tentar destruir a vida dos teus servos. Muralha do câncer. Tu que tem tentado adoecer essa mulher, quem és tu, Satanás? Não te esconde. Eu te repreendo em nome de Jesus. Muralha do câncer de mama. Senhor, me lava no teu sangue, Senhor. Me ajuda. Derruba, Senhor. Muralha do câncer, do endométrio. Derruba, Senhor, essa manhã. Muralha do eczema pulmonar. Senhor, lava meus filhos no teu sangue. Lava mim, Senhor. Minha casa, minha família, o André, em nome de Jesus. Eczema pulmonar. Eu não sei o que é isso, mas temos médicos aqui. Eczema pulmonar. Eu não sei o que é isso, mas o Senhor me mostra. Deus essa manhã está curando o ventre de 14 mulheres. Coloque a mão no seu ventre. Eu coloco no meu, Senhor. Onde Satanás disse que ia matar, onde Satanás disse que ia destruir. O Senhor está quebrando essa manhã. Assim como esse fogo queima, você vai sentir no seu ventre um calor e uma fisgada. E você vai entender que o Senhor está curando você essa manhã. Vejo o Senhor fazendo uma cirurgia em seios de mulheres aqui. Eu vejo um bisturi que desce do céu. E o Senhor manda tirar nódulos. Eita, Deus. Vejo o Senhor curando também pessoas da síndrome do pânico. da depressão. Vejo o Senhor curando pessoas que sentem ansiedade. Que você que tem ansiedade, coloque a mão no seu coração. Você que vem de vez em quando uma angústia entre quatro da tarde e oito da noite. O Senhor está derrubando, está jogando por terra. Tem pessoas aí que você está com uma mágoa no seu coração há 14 anos. exatamente 14 anos. Eu vejo o Senhor derrubando essa muralha dentro de você. Vejo o Senhor curando homens hoje no altar. Não adianta fazer votos se não consertar o altar. Vejo o Senhor tirando de homens aqui o espírito de miséria, de derrota. vejo o Senhor jogando por terra na vida desses homens aquilo que não deu certo. Vejo o Senhor desfazendo obras do adversário que através do posicionamento desses homens abriram brecha para Golias entrar e eles não conseguiram ser felizes. Eu vejo homens sem felicidade aqui essa manhã. E eu vejo o Senhor derrubando essa manhã. E o Senhor está quebrando esse mal. Tem homem aqui essa manhã está queimando o seu nome que o Senhor está mandando dizer que o espírito da miséria que foi feito para você não ter nada. O Senhor está jogando por terra. Vejo o Senhor derrubando a muralha da miséria em muitas casas aqui. Tem muita gente com miséria. Eu vejo o Senhor tirando dentro de casas aqui os palavrões essa manhã derrubando. Vejo o Senhor derrubando os confrontos dentro de casa. Vejo o Senhor mandando maridos que estão longe de casas aqui. Consertar o seu altar. Se não consertar o Senhor vai preparar e vai descer a cova. Eu falo exatamente essa manhã dirigida pelo Espírito Santo com mulheres que você está em guerra porque um Golias da amante se levantou na sua vida. O Senhor está mandando te dizer. A pena te posiciona entrega. Se esse homem não se consertar o Senhor vai preparar e levar. Viúva você fica. Divorciada não. Eu sei o que eu estou vendo. O Senhor está te manchando os nós que o adversário deu essa manhã. Nas nossas vidas eu tomo posse Senhor. O Senhor está tirando espírito de derrota desse lugar. vejo pessoas que o Senhor está tirando de geração em geração que a sua família não consegue ter bens. Abraão foi o homem que adquiriu bens. Eu vejo pessoas aqui que a sua família e tudo que você tem vocês nunca têm bens. Tudo que compra é com muita dificuldade. E eu vejo o Senhor quebrando essa manhã. Tem anjos que descem e firmam esse lugar. e esse monte. Eu já vejo em visão o Senhor firmando esse pequeno monte. E esses anjos descem do céu essa manhã e eles estão fazendo como se fosse né? Estão olhando o território demarcando o território. Em cada lado eu vejo seis anjos. Seis no fim seis nas laterais. dezoito anjos o Senhor manda. E esses anjos estão firmando o altar da casa de oração, o santuário. E esses anjos também estão firmando vida de pessoas aqui nesse monte que você não tinha nada com Deus. eu vejo o Senhor levantando pessoas do anonimato, pessoas improváveis essa manhã para que você seja o esteio espiritual da sua casa. Vejo o Senhor tirando dentro de lares miséria, destruição e tem lares aqui que o Senhor me mostra que estão queimando, que Satanás fez uma vizinha sua, alguém jogar uma porcaria na sua casa, obra, para destruir sua vida, o Senhor está mandando limpar essa manhã. Vejo anjos que limpam portas de casa, entradas de prédio. Vejo o Senhor tirando amargura. Vejo o Senhor trabalhando em vida de pessoas que estão lá na outra plataforma no YouTube que não puderam estar aqui. Olha o que o Senhor me mostra. Impressionante. Eu vejo o Senhor limpando a casa dessas pessoas, oh Deus, e abençoando. Vejo o Senhor derramando um são hoje na vida das pessoas aqui e derrubando o Golias. No dia de hoje o Senhor está mandando findar guerras em inventário. Essa manhã o Senhor está findando, está derrubando o Golias dentro de inventário. Eu sei o que eu estou vendo. Satanás jurou que esse inventário não ia sair. O Senhor está mandando dizer. Vocês foram nos nomes dos deuses de vocês. É no meu nome. Vejo uma solução. Vejo um inventário que o Senhor divide hoje em quatro partes divididas pelo Senhor. Essas quatro partes o Senhor demarca o território e faz tudo muito legítimo e entrega a honra. Essas causas na justiça o Espírito Santo está me dando também conhecimento causas também na justiça norte sul leste oeste. O Senhor está dando vitória. Tem tribunais que o Senhor manda ordem hoje no sudeste desse país. E tem tribunais que o Senhor manda ordem hoje no centro-oeste desse país. O Senhor está mandando dizer sou eu o Senhor que dou vitória. Estou derrubando hoje esses gigantes. hoje é o dia que o Golias cai e que muitas pessoas antes de terminar esses setenta dias de propósito derrubando as muralhas de Jericó você vai entrar na Jericó. Só cuide bem dela do solo adube dê descanso regue para que ela não seja destruída pelas suas próprias mãos. Veja o Senhor tirando os gigantes que estavam impedindo de você entrar em Jericó. E o Senhor está mandando dizer essa manhã eu estou quebrando a resistência do adversário. Deus está mudando história de pessoas aqui. O Senhor me mostra causas na justiça de família o Senhor está resolvendo pensão alimentícia o Senhor está resolvendo é necessário o Senhor intervir vejo o Senhor também hoje intervindo em execução obra criminal e o Senhor joga por terra nesse lugar. Tem alguém aí com ficha criminal aqui essa manhã? Você já passou pela ficha criminal? Aleluia! E o Senhor me mostra quebrando essa manhã. Pai eu te entrego esses nomes cada sobrenome visita esse altar Senhor eu estou te apresentando como se fosse Pai o nosso coração sendo derramado aqui diante do Senhor como se fosse nosso cordeiro nosso novilho que o Senhor receba Pai cada voto cada nome cada sobrenome transforme em milagre em honra Senhor que cada nome cada sobrenome desse o Senhor possa transformar em vitória unge derrama o teu sangue derrama o azeite Senhor da honra traz o frescor Senhor nas nossas almas tira todos os gigantes todos os golias que se levantaram contra a vida do teu povo abençoa favorece abre a porta da sala da salvação a sala dos presentes a sala da honra a sala da vitória e eu te entrego Senhor e eu me ajoelho por cada um que está aqui e te apresento essa água que quem beber dessa água Senhor essa manhã pegue sua água levante para o céu beba a tua misericórdia a tua vitória beba prosperidade saúde vida que quem beber dessa água nunca mais falte a água da vida que é Jesus que quem beber dessa água conserte o seu altar e que todas as tendas que foram armadas contra os teus adversários para te destruir o Senhor jogue por terra e onde houver uma guerra onde houver um mal uma artimânia uma doença intriga morte o Senhor quebre agora em nome de Jesus beba da água eu me ajoelho por cada causa impossível eu me ajoelho por essa igreja eu me ajoelho o Senhor por essa obra que vai começar eu me ajoelho o Senhor para que o Senhor faça como o Senhor quer eu me ajoelho pelas vidas que eu vou conhecer que virão aqui nesse solo de Minas São Paulo Brasília eu me ajoelho pelas pessoas que virão de Curitiba porque o Senhor está me mostrando que alguém de Curitiba vai colocar o pé aqui não sei se vai aguentar o calor Senhor tem misericórdia alguém de Curitiba Paraná vai colocar os pés aqui e grande será a reviravolta do Senhor tem uma pessoa que virá de Londres e vai colocar os pés aqui nessa terra tão pequena mas hoje o Senhor está batizando essa igreja com fogo diferente está batizando esse lugar eu vejo fogo do céu que desce sobre essa igreja o altar o Senhor constrói hoje o tempo o Senhor é que levanta e é vidas que o Senhor vai trazer de longe e de perto os de perto vão vir para espionar o Senhor já está me avisando e para tentar saber o diferencial o diferencial só tem obedece e te entrega líder ele tem que comandar ele não manda ele se ajoelha no pó pela sua igreja ele anda no meio da multidão ele não faz diferença você quer ser um líder tenha humildade desça coloque seu joelho no pó na cinza não ache que a sua igreja vai te dar nome e renome e nem conhecimento porque tudo isso se acaba tem gente que vai vir aqui de Recife Distrito Federal vejo o Senhor já dando ordem vejo o Senhor já separando essas pessoas para vir aqui é mistério e tem pessoas que o Senhor vai trazer do interior de São Paulo e da capital manto 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 com o Senhor e assim diz o Senhor estou marcando uma igreja nova vocês vão sair daqui com uma unção diferente já saem hoje porque o mistério já começa hoje porque o Senhor está entregando bandeira de vitória mas está entregando eu também a bandeira do Evangelho das Boas Novas vocês vão anunciar esse Evangelho também daí é mistério vejo o Senhor mudando pessoas de posição aqui essa manhã e trazendo honra eu me ajoelho Senhor diante de ti por cada nome cada sobrenome pela minha vida primeiro lugar minha saúde minha casa minha família Senhor depois pela igreja eu me ajoelho Senhor até pelos inimigos que perseguem e quem persegue essa obra são pessoas de perto são pessoas que pregam o Evangelho da mentira porque odeio esse lugar e eu te entrego cada pessoa dessa liberta e abençoa o Senhor me mostra pessoas com direção sem comando o Senhor me mostra muitos motoristas aqui sem comando a deriva e o Senhor pegando hoje essa direção e mudando a tua história em adoração eu me rendo a ti tu és como rios rios de águas vivas flui dentro de mim és manancial fonte inesgotável traz vida ao coração como rei Davi eu quero te louvar minha alma canta a ti Senhor em adoração o Senhor está mudando o tempo e as épocas tem gente que vai expelir a doença coloca a mão Deus Deus está desfazendo três pontos firmados contra a tua vida um no sul desse país que foi feito há quatro anos e meio assim te diz o Senhor e outros que foram renovados amando de alguém Bragança Paulista para destruir tua vida o Senhor está tirando teu nome debaixo de uma estátua chamada Zé Pilintra Deus está tirando teu nome da Maria Mulambo Vaso e o Senhor está mandando te dizer com certo o teu altar é necessário para que tu saibas rever o teu altar que eu sou o Senhor estou tirando hoje uma trombose da tua perna que viria do nada porque Satanás falou que se tu não morresse tu ia ficar numa cadeira de roda e o Senhor está mandando te dizer essa manhã eu sou o Senhor que estou tirando esse mal da tua vida estou fechando a cova da tua mãe essa manhã para que tu saibas que eu sou o Senhor que dou a vida e tira a vida mas haverá haverá na minha hora o rumor da morte tu saberás que eu sou o Senhor que vou retirar o inimigo teu da terra quem é que fala espanhol aqui porque o Senhor me fala alguém que me mostra alguém que fala muito bem espanhol e essa pessoa o Senhor está dando uma vitória para você o Senhor está mandando te dizer que ele está abrindo as portas adiante de ti você que fala espanhol portas adiante de ti a qual ninguém poderá fechar coloca logo agora o teu inglês em ordem porque o Senhor vai te fazer pisar em terra estranha está abrindo portas adiante de ti vejo o Senhor essa manhã dando ao dom de riqueza o Senhor está mudando a situação de pessoas aqui você não vai ser mais calda gente isso aqui esse lugar não dá fora do comum parece que você vai desmaiar aqui dentro a glória do Senhor é pesada vejo o Senhor dando riqueza aqui tirando costumes errados e tem gente que você vai ser o mais bem sucedido da sua casa Deus está aqui aleluia tão certo como o ar que eu respiro tão certo como a manhã que se levanta tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir aquele que habita no abrigo do altíssimo descansa a sombra do todo poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu Deus a minha garganta André para de coisar tu és o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza o meu Deus que eu confio ele vai te livrar do laço do passarinheiro da peste perniciosa ele vai te cobrir com as suas penas e sob as suas asas você vai encontrar refúgio a fidelidade dele é seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voe de dia nem a pesca anjo na escuridão nem a mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal vai te suceder nem praga alguma vai chegar a tua casa porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos com as suas mãos eles vão te sustentar para que você não tropece com seu pé em pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei protegerei porque conhece meu nome ele clamará a mim eu lhe darei resposta na adversidade vou estar com ele vou livrá-lo vou cobrir de honra a vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação Senhor diante da tua glória e da tua graça a gente se ajoelha e a gente se pede perdão mais uma vez pelos nossos pecados onde houver uma brecha onde houver ressentimento onde houver mágoa onde houver tristeza onde houver angústia onde houver traumas eu me ajoelho Senhor porque o Senhor mandou me ajoelhar o Senhor me diz que o Senhor está batizando esse monte com pessoas que vão liberar perdão vai ter câncer que vai ser aqui curado por causa da falta de perdão e hoje o Senhor batiza esse solo com fogo diferente as nossas vidas e nós pedimos perdão essa manhã de todos os males e te dizemos Senhor perdoa-nos porque nós pecamos contra Ti nos purifica como isso e troca as nossas vestes Senhor e nos dá vestes santas em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus que o Senhor te abençoe que o Senhor te conceda a graça que o Espírito Santo seja derramado sobre você que nunca te falte o azeite nem a coberta que nunca te falte força nem coragem nem vida que nunca te falte o consolo do Espírito Santo que o Senhor coloque a tua mesa a melhor comida e a melhor bebida que o Senhor te dê o melhor da terra pra você vestir calçar e morar que o Senhor abra sobre ti juízo do céu e te dê sabedoria que o Senhor derrame sobre ti os tesouros do céu e te prospere que a graça do Senhor Jesus esteja sobre tua vida e que nada te falte que o Senhor te faça bendita e bendita que o Senhor tire da tua vida toda a derrota e que ele cobre cubra a tua família a tua casa como os céus dos justos que a tua casa seja dita bendita que o teu do céu te venha socorro e misericórdia que o Senhor habite debaixo do teu esconderijo e nada te falte que o Senhor derrame sobre ti amém a força a coragem que ele te faça bendita e bendita que o Senhor coloque sobre ti o teu corpo a tua fala que ele dilate a tua fala pra que tu louve e fale línguas estranhas que o Senhor coloque sobre o teu corpo um são saúde e vida que o Senhor te batize com o fogo do Espírito Santo e queime a tua vida com brasas vivas do Senhor que o Senhor conserte o teu leito o teu altar que o Senhor coloque sobre ti o Espírito Santo e tire todo o desânimo que o Senhor te faça bem-aventurado bem-aventurada que nenhum mal te alcance e praga nenhuma chegue até a tua casa que o Senhor tire todo o espírito de derrota toda a miséria todo o mal e te abençoe que o Senhor esteja diante de ti que a face do Senhor Jesus cubra-te e te abençoe que o Senhor abra hoje as portas e as comportas do céu e te prospere que o Senhor esteja diante de ti ouvindo as tuas orações e todos os solteiros desse ministério eu oro pra que nunca mais vocês sejam sozinhos e solteiros eu oro pra que o Senhor coloque um homem e uma mulher de propósito na vida de vocês para que o Senhor coloque na vida de vocês um parceiro uma parceira que vocês digam bendito que o Senhor que todos os solteiros viúvos desse ministério aqueles que foram deixados e você foi obrigado a se divorciar que o Senhor mude hoje amém o teu estado civil e te coloque uma pessoa que vá ser um propósito de Deus na tua vida que ele não deixe você terminar o seu dia sozinho sozinha que ele te console que ele traga com pressa uma pessoa dos céus pra tua vida e todas as mulheres que desejam engravidar o Senhor tá mandando eu orar assim coloque a mão no seu ventre que o Senhor te dê um fruto algumas mulheres terão filhos maduras aqui nesse ministério você irá gerar como Sara não com os 99 anos mas eu sei que eu tô falando amém como Isabel mas o Senhor está mandando te dizer a tua oração de anos atrás de 8, 7 anos 9 anos o Senhor vai colocar amém nas tuas mãos recebam dê glória a Deus porque o Senhor está mudando e existem pessoas aqui que você vive em união estável somente e essa pessoa nunca quis casar com você e o Senhor Deus abençoe começamos hoje amém mais um dia diante do Senhor já consagrando o nosso mês vamos caminhar mais alguns dias amém serão mais de 20 dias que a gente tem que dar o desconto do sábado e domingo pra gente fechar os 70 dias da nossa campanha Deus abençoe creia vai ficar queimando mais tarde a gente volta eu faço outra oração e o Senhor está abençoando ah pastor eu quero começar o propósito derrubando as muralhas de Jericó vou deixar aqui printo pixi amém se você quiser sentir no seu coração amém esse mês estamos começando segunda-feira as obras aqui e já vamos começar a levantar esse ministério não foi fácil juntar pra começar mas o Senhor nos deu vitória e eu tenho certeza que esse ano antes de acabar vocês viram aqui agora eu tive confirmação amém o Senhor vai mudar muitas histórias aqui o Senhor vai operar como vocês não imaginaram eu amo vocês a par do Senhor e saiba o Senhor está trabalhando Deus abençoe pode entregar o jejum amanhã a gente começa com jejum novamente não, amanhã é sábado né segunda a gente começa com jejum novamente e o Senhor está tratando tá bom a arca está aberta quem quiser começar 20 reais pra ser mantendedor e o propósito 30 reais amém ah pastora a senhora quer se vocês derem isso aqui pra comprar benção vocês nunca entenderam o que é benção porque eu te ensino a ofertar quando você oferta a obra do Senhor você está honrando Ele quando eu honro o altar me devolve o altar não tira e antes de você fazer qualquer oferta lembre-se conserta o altar com o Senhor pede perdão se você tem mágoa pede perdão se você tem ódio conserta o teu altar com o Senhor a tua oferta é reflexo do que você vive com o Senhor não daquilo que você quer amém porque assim o Senhor vai te abençoando e vai te prosperando ah pastora eu sou ofertante eu sou mantendedor mas eu estou com uma dificuldade tem muitas barreiras na minha vida então eu quero fazer o propósito então eu faço o propósito seu nome fica 30 dias na arca e todo mês final do mês a gente sobe ao nosso monte mês que vem já vai estar diferente já vai estar quero botar wi-fi aqui e já vai estar bem diferente pra que vocês entendam que o Senhor opera deixa eu virar a câmera pra vocês verem como é aqui amém é assim esse lugar e o Senhor opera nesse monte é aqui amém é um local simples mas aqui o clima eu escolhi porque é bem reservado e é um lugar onde Deus fez grandes maravilhas está fazendo e eu tenho certeza que vocês virão e logo logo aqui vai ter o aeroporto na cidade daí é projeto mas vai ter e eu tenho certeza que vocês virão aqui beber dessa água doce dessa água de milagre que o Senhor te dê paz que o rosto do Senhor Jesus desça sobre você e que o Senhor te prospere e que nada te falte em nome do Senhor Jesus amém Deus abençoe e depois a gente volta vai se comunicando nos histórias de segunda-feira a gente está aqui de pé orando de novo amo vocês a paz Deus abençoe Deus abençoe